Ainda sem pontuar nas duas primeiras rodadas do módulo 1 do Campeonato Mineiro, o Ipatinga Futebol Clube encara amanhã no Vale do Aço, o time do Pouso Alegre. A partida está marcada para as 13h30 da tarde. Fugir da briga do rebaixamento é o primeiro desafio do Ipatinga após as duas derrotas no Campeonato Mineiro. O Tigre ainda tem seis compromissos para encerrar a fase de classificação. Um deles é contra o Pouso Alegre neste sábado no Ipatingão. As duas equipes não somaram nenhum ponto no estadual e tem em comum goleadas sofridas para o América. No último treino antes da partida de amanhã, o técnico do Ipatinga, Carlos Pimentel, não conversou com a imprensa. A grande aposta do quadricolor é o meio-campo Gerson Magrão. Após 16 anos, o jogador de 38 anos retorna ao Ipatinga. Em coletiva imprensa, o atleta disse estar preparado para o jogo de reestreia do Ipatinga. Espero ajudar, fazer bons jogos, para que as minhas atuações cheguem perto das que ficaram para trás. Para evitar cair no grupo de rebaixamento, o Tigre teria que vencer pelo menos três dos próximos jogos e empatar mais uma para se garantir. Até agora o Ipatinga não mostrou uma boa campanha no Campeonato Mineiro. Foram dois jogos e duas derrotas. A expectativa é que a virada de chave aconteça neste sábado, quando o time espera conquistar a primeira vitória no Campeonato Mineiro. O bom do futebol é isso, que toda semana, dependendo da semana, tem dois jogos, então você consegue ter a oportunidade de reverter essa chave que a gente tem que fazer de tudo para poder reverter nesse próximo jogo. A semana foi boa, querendo ou não, depois de uma derrota que a gente sofreu, é difícil de engolir isso, mas a gente se reuniu e certamente a gente vai votar muito melhor e sim sair com a vitória, que é o nosso objetivo principal. Obrigado. 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 Obrigado.